Tinta! Pague Taylor! Fá, 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 fá! Ué, meu! Zé, cuidado aí. Meu irmão, meu atapar. Ramalho. Ta-ra, fala pra mãe! Se eu quero, se ele teолоvepada. Não! Vai tomar, mano! Vai tomar! Vai tomar! Vai tomar, seu amor, currata! De bom, sua mãe! Ah, isso aí! Vai tomar! Vai tomar! Vai tomar! Vai tomar! Vai tomar! Vai tomar! O Sopesel é fita no apurco! Ai vai tomar! Já pra morrer! Vou pôr! Pararão! Chega! Caramba! Volta, volta. Chega a bola dele! Vão! Vai segurar. Vai segurar! Viva! Viva! Tu vai embora. Boa! Vai lá, Léga, Léga! Vai estudar lá, vim! Que... Tchau, tchau.